Aula chata? Que nada! Por aqui os alunos se envolvem com o aprendizado brincando. Se tornaram mais atentos e participativos em sala de aula. Para aprender a tabuada, por exemplo, a professora Aline inovou. Sete vezes cinco. Quem tem sete vezes cinco? Coloca aí. Ah, muito bem. Numa adaptação do jogo de bingo, as crianças vão fazendo os cálculos das multiplicações sugeridas e marcando o resultado nas cartelas. Três vezes sete? Eu perdi. Tem melhor! Muito bem, bingo! Eles gostam mesmo, eles ficam naquela expectativa mesmo de como que vai ser. E aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade acabam também se incluindo. Eles se sentem seguros de estar participando da aula, porque eles sabem que ele pode errar, ele pode acertar, porque é uma brincadeira, é um jogo. A Isadora diz que assim ficou bem mais fácil estudar. A gente aprende brincando, a gente consegue concentrar mais. O Cauã tinha dificuldades com a matemática, mas agora tudo mudou. Dá nota mil. Melhor professora de todas. Aprender fica muito mais fácil com jogos e brincadeiras, não é mesmo? E quem diz isso não são apenas as crianças. Os especialistas confirmam. A criança aprende de maneira muito mais prazerosa quando ela consegue perceber a efetividade, o significado desses conteúdos através de jogos e brincadeiras. É um fator fundamental para uma aprendizagem significativa e de sucesso com as crianças. Já que a imaginação, o faz de conta, geram preciosos momentos de autonomia criativa e de sentimentos positivos para os pequenos. O chamado aprendizado lúdico também pode ser usado para adolescentes e adultos. É o que faz o professor Gustavo. Ele ensina inglês e para aprender o idioma de Shakespeare, lança a mão da literatura. E assim torna tudo mais interessante e envolvente. É o que dizem os alunos. Isso dá uma amplitude de visão muito grande. A gente sai daquela coisa só da conversação, só da gramática, para explorar outras coisas. Cada aula traz um tema e uma sugestão de leitura. Nesta aqui, eles estão discutindo uma das obras do escritor e poeta irlandês Oscar Wilde. O livro fala sobre um homem que não queria envelhecer e desejava viver para sempre. Quando o aluno lê o livro, ele faz todas as vozes na cabeça dele. E aí, nisso, ele pode desenvolver vários sotaques, ampliar muito o vocabulário e ter uma experiência linguística que transcende o espaço que ele está. Então, é como se ele pudesse estar em um país estrangeiro ou estar em vários países estrangeiros sem ter que sair do seu quarto, entende? A leitura permite essa viagem de expansão da nossa capacidade de entendimento. O Santiago tem 14 anos e já domina bem o inglês. começou a estudar com o Gustavo ainda criança e acredita que as aulas com literatura ultrapassaram o mero aprendizado do idioma. Me ajuda a continuar estudando não só o inglês. E criar esse hábito de sempre estar lendo alguma coisa ajuda muito no meu desenvolvimento intelectual também. Nina e Valéria estão começando agora e percebem que a metodologia facilita o aprendizado. Interessante, motivador, sabe? A gente fica, assim, super na vontade de chegar à próxima aula para poder desenvolver um pouco mais, trocar um pouco mais. Já vai ficando aquela coisa meio, assim, cotidiano mesmo, né? Aí você já vai aprendendo, assim, bem devagar, mas com base. Tchau! O que é isso?